A Associação Beco da Esperança é formada por pessoas que se incomodaram muito com a situação dos animais de rua. A gente não tem uma política de recolhimento, de castração, de cuidado e de adoção. O ponto incomodava muito a gente. Nós nos reunimos e formalmente ela existe há três anos. A iniciativa do pessoal da arquitetura foi de alta importância, porque é justamente isso. Parece pouco para quem doa, mas para nós que batalhamos cada grãozinho de ração, cada castração, cada cobertorzinho, essas casas nesse momento de inverno representam muito. Ela vai abrigar animais que não tinham nada. A ideia do nosso projeto inicialmente era fazer um protótipo de uma casa real com conforto térmico e com a resistência aos materiais, a tecnologia dos materiais. E o mais legal foi saber que depois disso a gente poderia ajudar os cachorrinhos aqui do Beco da Esperança. É muito legal ver que a gente pode ajudar esses animais, bem na época do frio ainda. Tem alguns que gostam de ficar mais para fora das vaias deles e a gente acha bem interessante poder ajudar dessa forma. Mesmo depois de a gente ter tudo apresentado, a gente ter recebido nossas notas, foi bem legal ainda poder ajudar. E ver as casinhas aqui sendo utilizadas pelos cachorros é um sentimento de satisfação e de felicidade também, porque a gente sabe que tem alguns aqui que foram abandonados, que foram maltratados. Eles ainda têm uma esperança de ter amor, porque o que a gente fez foi um ato de amor. E isso é muito legal porque a gente sente isso dentro da gente. Primeiramente, parabéns à iniciativa da Faculdade de Arquitetura da Toledo. Toda ajuda é bem-vinda. Pode ser feita em doações de roupas, utensílios, em bom estado, em bom ou ótimo estado, para o nosso Bazar Brechó. A gente também aceita doações de ração para cães e gatos. Essa iniciativa foi fantástica e vai ser super útil para ajudar os animais. Que o grupo Amigo Bicho contribui e que ele ajuda. Arquitetura da Soledadesa Arquitetura da Soledadesa A CIDADE NO BRASIL